Pensando bem, a minha primeira experiência no palco foi muito parecida com a minha primeira experiência sexual. Porque, assim, nas duas... Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Nas duas, de um lado, teve prazer e divertimento, do outro, trauma e constrangimento. E, seguramente, nas duas, eu terminei antes de cinco minutos. Muito obrigado. Aplausos